Música Hello doidos! Bom, hoje eu estou aqui para gravar para vocês a minha rotina da manhã Volta às aulas de 2017, gente Hoje eu fiz várias rotinas aqui no meu canal Eu vou deixar aqui na playlist para vocês Fiz um monte de ano passado Fiz um monte, vou deixar aqui na playlist para vocês verem todas Espero assistir o vídeo que está muito legal Então deixem os muitos, muitos, muitos likes, gente Porque deu bastante trabalho e vamos lá Música Bom, gente, geralmente eu acordo às 8 horas da manhã Mas é difícil porque eu acordo com uma preguiça Música Música Gente, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo É correr para o banheiro e escovar os meus dentes E dar um jeito na minha cara Música 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 Nada melhor para despertar do que um banho gelado gostoso Para espantar a preguiça Música Bom, banho tomado, agora bora trocar de roupa Música Bom, gente, depois eu passo um creminho no cabelo Que eu amo esse meu creminho Feitei o cabelo e passo um hidratante Que eu só passei nos braços Porque vocês não viram que eu gostei do meu corpo todo Música 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 Agora nada melhor para matar a fome do que um café da manhã Música Bom, gente, geralmente no café da manhã eu como um pão com cheddar, gente Eu amo cheddar E eu também estou amando suco de caju Então, eu amo suco de caju E também como fruta, gente Às vezes eu como uva, às vezes eu como maçã Essas são as minhas frutas favoritas aí Às vezes eu vario, às vezes Música Bom, gente, agora de barriga cheia Agora eu vou começar com as minhas tarefas E a primeira é arrumar a cama Música 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 Bom, gente Agora, neste exato momento Eu já estaria indo para o inglês Que eu faço dois dias na semana Inglês e um dia catequese Só que ainda não começo a meu inglês Então eu vou arrumar meu material E quando eu tenho tarefa eu faço Mas no caso, eu não tenho hoje Então eu vou aproveitar meu tempinho E também arrumar meu material Música Música Aí eu pego minha agenda Vejo meu horário E arrumo minha mochila dessa forma Música 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 Bom, como eu falei para vocês O meu inglês ainda não começou Então eu ainda estou com umas horinhas de folga Então eu vou ver algum vídeo no YouTube No meu computador Ou de algum Minecraft Fico na hora de lazer Música Como vocês devem saber Eu estou muito, 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 muito Viciada em músicas, gente Então eu sempre tiro alguns minutinhos do meu dia Para poder gravar músicas para vocês Música Música E gente, não se esquece de me seguir lá no meu Porque você está bem aqui, olha o meu nomezinho Duda.gad27, me segue lá Música Ih, já está na hora do almoço Música Gente, com certeza A melhor hora da manhã É o almoço, gente Não tem como não amar Música Quem me segue há muito tempo Sabe que eu não sou de comer Muitas variedades de comida Mas, gente, eu amo, 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 amo Feijão com arroz É a minha comida favorita Aí eu almocei aí Feijão com arroz E, às vezes, eu tomo suco Eu fico variando de suco Música Depois do almoço, gente Escovar os dentes mais uma vez Música Agora, bora para a nossa mágica Trocar de roupa Colocar o uniforme E partir o escola Música Mas antes Eu preciso me arrumar um pouquinho Música 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 Bom, gente, eu não sou muito de fazer penteado Então, já que Aproveitando que Belém é muito calor Eu faço, na maioria das vezes Um rabo de cavalo E coloco um lação Assim Vai ficar super bonitinho Música Bom, agora eu escolho o meu brinco Esse daqui que eu coloquei aí no vídeo É muito fofo Porque é de pompom, gente Ele é muito fofo Pretinho É muito fofo também Música Agora eu passo o meu protetor solar E, gente, eu vou dizer para vocês Que às vezes eu me esqueço De passar protetor solar Mas eu estou me policiando o máximo Para poder passar sempre Antes de ir para a escola E você Nunca se esqueça De passar protetor solar, gente Tanto as pessoas que estudam de manhã Quanto as que estudam de tarde, gente Por favor Não se esqueçam Bom, gente Agora eu vou passar o rímel Da Climbs Benício Que ele fica muito bonito Nos meus olhos E eu faço ele Que eu amo muito ele Música Bom, agora eu vou passar Um batonzinho rosinha Bem discreto Eu amo ele para ir para a escola Que também é da Climbs Benício, gente A minha marca favorita de maquiagem É Climbs Benício Eu amo muito Hashtag Que lindos Benício Me contrata Música 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 Agora que eu já estou pronta Antes de eu ir para a escola, gente Eu pego minha mochila E dou um beijinho E tchau, tchau Música Falou Música Até finalzinho de tarde Gente, eu amo muito ele Então não tem como não se despedir Bom, gente, espero que vocês tenham gostado Daí eu já vou para a escola Espero muito que vocês tenham gostado Deixem muitos likes Que se vocês deixarem muitos likes Eu volto aqui E faço a rotina da noite Quando eu volto da escola Eu sou a Duda Guedes Um grande beijo E tchau Música 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 E gente, para despertar Nada melhor do que um banho gelado Gostoso Música 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 Legenda Adriana Zanotto